Viaja não firma, é CTS e kamikaze Divino gangsta, fator criminal Languista rap e produções Adalado com a face do crime, marginal A barreta tatuado os palhaços, bandido mau É isso mesmo, lesse, sem pagar simpatia CTS é porta-voz do 15, narra o crime o dia a dia CTS é porta de sangue que pinga, da facada Cada crânio que explode por trás, da bala clava Tamo junto, irmandade, tamo junto, facção A cada quebra, um disciplina, firma é organização Informa geral, antes de sair pra fita É pedir o avão, antes de arrastar a polícia Clê, clê, boom, final da R, dum, dum Bata o pipoca, sinal da cruz, um, dois, um Tá de oportunidade, e paga de bichão Deixa derrapar de novo, que nós quer o balão É isso mesmo, Natasha, é isso mesmo, MCD É isso mesmo, da hora, JB, Kimba do Galinho Tamo junto, bebê, tamo junto, triângulo do medo Tamo junto, aquela hoje, o prima guerra, veste preto Roda, massa, mara, orcai, do avão, bigode, passa Pau no gato, envolvido, terra, santa, josa, elza, do afastro Fácil, afastro, placa, placa, nos rádio, inconectado Bacilou, puxa o tapete, esbaguei, tá chaveado Tá salvado, barra, rapaz, Felipe na disciplina Só fiel no Alfredão, VG, Santa Maria Roda, lado, com a face do crime, marginal A barreta tatuado, espalhaço, bandido, mal Eu quis ser morto Que o crime cobra sem perdão Eu quis ser morto Se orienta, doidão Lado, lado, com a face do crime, marginal A barreta tatuado, espalhaço, bandido, mal Eu quis ser morto Que o crime cobra sem perdão Eu quis ser morto Se orienta, doidão Lado, lado, com a face do crime, marginal Zona Oeste fechando no time, bandido mau Fator criminal, de novo na cena de pé Vamos brincar de ratata, é aço nos gambé Tô face a face com o crime, lado a lado com os mano Santa Maria, Zona Oeste os loucos chegam catando Aqui é onde os mano vão e voltam com os malote Chega trepado no apetite, pronto pra dar o bote Playboy em choque no sinal com a PT na cara Vai ser encontrado morto amarrado no porta-mala Pode esquecer do chandon, as puta na limousine Te apresento o prisão, afasta o teu crime Aqui o time é de responsa e não paga comédia Salve Mike e Giovanni representando a quebra Firmeza 17, um forte abraço grilo Respeito e atitude na responsa sem dar milho Só mafioso no bang, gangsta na missão Grave treme os palante, é rap de ladrão Lado a lado, face a face, fecha o elo da corrente Zé Polvin se borra, cresce o zóio, morde os dentes É sem voe pra comédia, tá larico x9 Não adianta rezar, sua fé não nos comove Se trombar, usa a barreta, se segura firme E numa dessas você tromba com a face do crime Lado a lado, face a face do crime Imaginal, a barreta tatuado, os palhaço bandido mau Eu quis ir morto Que o crime cobra sem perdão Eu quis ir morto Se orienta a doidão Lado a lado, face do crime Imaginal, a barreta tatuado, os palhaço bandido mau Eu quis ir morto Que o crime cobra sem perdão Eu quis ir morto Se orienta a doidão Lado a lado, face do crime Imaginal, a barreta tatuado, os palhaço bandido mau Eu quis ir morto Que o crime cobra sem perdão Eu quis ir morto Se orienta a doidão Lado a lado, face do crime Imaginal, a barreta tatuado, os palhaço bandido mau Eu quis ir morto Que o crime cobra sem perdão Eu quis ir morto Se orienta a doidão Amém. Amém.